Olá, sejam bem-vindos. Sou o professor Gabriel Santos, atuo como orientador e AD do curso de graduação em Geografia, professor de curso preparatório para o ANEM e também realizo pesquisas práticas docentes segundo Paulo Freire e a formação de professores. Trabalho hoje, especialmente na área privada e fui convidado a fazer parte do time de professores da ONU acadêmica aqui no Brasil, formando cursos e fazendo cursos de curta duração para capacitação e orientação de pessoas e alunos que queiram ter um conhecimento a mais e agora especialmente voltado ao ANEM, que é uma prova muito importante academicamente. A gente sempre busca oferecer aos alunos um conhecimento aberto de uma forma de ter uma explicação ampla para que os alunos entendam. Então, se vocês não entenderem qualquer aula, pode deixar nos comentários que a gente vai reformular uma aula especialmente para que você entenda, porque o objetivo meu como professor é transmitir conhecimento e explicar para os alunos de uma forma que eles compreendam. Vocês não entenderam no vídeo, coloca nos comentários, a gente reformula e faz uma aula nova para que vocês possam entender. Seriam como umas aulas particulares para vocês no YouTube, de curta duração para que vocês possam encaixar na sua rotina e assim se prepararem para a aula do ANEM. Então, é isso. Sou mais um professor no time da ONACADEMY. Até mais! Tchau, tchau!